Olá, bom dia a todos. Na agenda da presidenta Dilma Rousseff desta segunda-feira não constam compromissos oficiais. Neste final de semana, a presidenta Dilma visitou áreas atingidas pelas fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. E o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado a fronteira oeste do Rio Grande do Sul na divisa com o Uruguai. Na região, 38 municípios sofrem com as fortes chuvas que atingem o estado. Pelo menos 1.800 famílias tiveram que abandonar suas casas. 12 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. A presidenta também se reuniu com a Defesa Civil Nacional, o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da região. Depois conversou com a imprensa e apresentou três ações prioritárias. Resgatar as pessoas atingidas pelas enchentes, restaurar as cidades e as estradas e colocar em prática projetos que possam retirar as pessoas de áreas de risco. E em relação à retirada das famílias das áreas de risco na região, a presidenta Dilma falou durante a viagem sobre a importância do programa Minha Casa Minha Vida para que essa mudança seja definitiva. João Pedro Neto, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto